Como usar a página de testes? A página de testes é o ambiente no qual o editor pode testar suas contribuições antes de editar no domínio principal da Wikipédia e de outros projetos Wikimedia. Para acessá-la, clique no botão Testes no topo da página. Basta clicar em Criar para editar sua página de testes pela primeira vez. Utilize a barra de ferramentas para configurar parágrafos, títulos e subtítulos de sessões e estilos de textos. Adicione ligações para outros artigos da Wikipédia ou sites externos. Adicione referências ao seu texto. Insira listas de marcadores. Insira imagens, tabelas e muito mais. Ao terminar suas edições, insira um resumo sobre sua contribuição e clique em Publicar Página. E pronto! Sua página de testes está salva.